Pelo segundo ano consecutivo, o Estado vai fazer parte do dia de cooperar. No lançamento do evento que ocorreu hoje na capital, as cooperativas foram convidadas a participar. O dia C, como é conhecido, acontece em 2 de julho e é considerado a maior ação de voluntariado do Brasil. O dia C funciona como uma corrente do bem. Trabalhadores de cooperativas atuam como voluntários para atender gratuitamente a população. São oferecidos serviços nas áreas de saúde, educação, cultura, lazer e conscientização socioambiental. No ano passado, as cooperativas gaúchas participaram com 99 projetos, beneficiando mais de 100 mil pessoas graças ao apoio de 4 mil associados. No Estado, 3 milhões de pessoas são sócios de cooperativas, entidades que atuam no desenvolvimento das cadeias produtivas regionais. A Fundação de Economia Estatística nos aponta que o cooperativismo paga 30% de salário superior às empresas privadas do Rio Grande do Sul. Estamos muito felizes pela ação das cooperativas. E quando no ano passado, e há dois anos atrás, se trabalhava a questão do leite compensado, não tinha nenhuma grande cooperativa com planta industrial com leite danificado. O evento está previsto para ocorrer no Dia Internacional do Cooperativismo, 2 de julho, em pelo menos 120 municípios gaúchos.